Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A expectativa é fazer um grande jogo, a gente sabe da importância deste jogo para a gente A gente sabe da importância do resultado para a gente seguir em busca do nosso objetivo Que é a classificação, estamos a um ponto da zona de classificação Então vamos fazer de tudo, vamos corrigir o que tem que ser corrigido nesses dias aqui Nos treinamentos, para a gente fazer um grande jogo e sair com a vitória Acelerou é passo, acelerou é passo Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá